Voltamos. E para você que ligou agora a TV Centro-Sul, nós hoje estamos fazendo a primeira entrevista sabatina com os candidatos a vice-prefeito da cidade de Prudentópolis. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios, então, o candidato Cláudio Costenaro, que vai fazer as primeiras respostas, a primeira entrevista na TV Centro-Sul. Quero lembrar a todos que estão acompanhando a entrevista que o tempo para responder cada pergunta é dois minutos apenas, cronometrado, dois minutos. Também serão sorteados cinco perguntas. Duas perguntas serão feitas pelo povo da cidade, pela população. Então, a gente vai conversar com o candidato, vai sortear as perguntas e uma pergunta genérica que será feita para todos os candidatos que aqui estarão se apresentando. Então, primeiramente, boa noite, Cláudio Costenaro. Boa noite, como é? Osni, tudo bem? É uma honra estar aqui na Centro-Sul TV e trazer um pouquinho de esperança e perspectivas de novas políticas para o município de Prudentópolis. Nós, tendo em vista os últimos anos da política no nosso município, precisamos inovar. E como é que se inova? Primeiramente, precisamos de novos políticos entrando na disputa eleitoral. Sem isso, fica difícil de mudar. E se tem um jeito de mudar, é realmente colocando gente nova. É por isso, né, que eu me coloquei à disposição, juntamente com o Divo Batista, porque a população de Prudentópolis pedia novos nomes, novas ideias, principalmente novas ideias, né, para o município. Tendo em vista a dificuldade que o povo, de uma maneira geral, está tendo. Pois é. Mas vamos então, o candidato já se apresentou, vamos então ao sorteio. Primeiramente, o candidato sorteia para nós três perguntas aqui, então, que o candidato já sabe os temas, então, pode sortear três perguntas. Tiro as três já de uma vez só. Não, uma por uma pode ser. Tá ok. Eu vou lendo aqui, então, para todos os espectadores, que essa pergunta é a pergunta número dezessete. O tema, senhoras e senhores, é saúde e esporte. Então, está aqui a primeira pergunta, saúde e esporte. Pode sortear mais uma, candidato? Certo. Vamos lá. Essa pergunta, quase na sequência, a sequência é abaixo, é de número dezesseis. O tema da pergunta é deputado estadual e federal de nossa cidade. Será a segunda pergunta, então. Pode tirar mais uma pergunta. Vamos dar uma mexida aqui. Isso, pode ficar à vontade. A terceira pergunta, o tema é funcionalismo público. Então, são três perguntas. Agora, nessa outra caixinha, o senhor sorteia duas perguntas para o povo, a população responder, que já está prontinha para o pessoal responder, então. Vamos lá. O tema que o povo vai responder é a saúde e água. Quem vai perguntar é a população. Certo. Mais uma. Então, está aqui essa pergunta de número sete. São duas perguntas, então, candidato, para cada candidato que vai vir hoje, o senhor estará respondendo duas. E o tema dessa segunda pergunta é integração intermunicipal e polo regional. Então, está aí as duas perguntas. Já temos a mão. Mas, lembrando mais uma vez, senhoras e senhores, que o candidato, Cláudio Cossenaro, tem dois minutos para responder cronometrado. Se talvez ele não responder as perguntas da maneira, em dois minutos, o áudio vai ser cortado e volta para mim, então. Então, para todos os candidatos que estarão aqui se apresentando, realizando essa entrevista sabatina, vai ser da mesma forma. Por isso, então, já estamos esclarecendo, porque hoje é a primeira entrevista da CIDAR. Mas, companheiro Cláudio Cossenaro, vamos, então, à primeira pergunta de hoje. Vou fazer a primeira pergunta aqui, que é sobre a saúde. Aliás, perdão, a primeira pergunta, o senhor já falou um pouquinho, mas vamos falar mais um pouco. A pergunta é a seguinte, o senhor pode falar alguma coisa sobre a sua pessoa e por que o senhor entrou na política e quer ser vice-prefeito de Pudentópolis? Perfeito, Zinho. Bom, então, a todos, primeiramente, boa noite. Eu acho que não me cumprimentei já hoje. Então, quem é o Cláudio Cossenaro? O Cláudio Cossenaro é um agricultor que reside aqui na região do Rio dos Patos, próxima à cidade. Microempresário, né, dono de uma pequena fábrica de queijos e também sou formado em História. Lecionei como professor um ano na rede estadual de ensino, né, comecei atuando no Papanduva de Cima e depois aqui no Barão de Capanema. Mas parei, foi apenas um ano e retornei à minha atividade corriqueira, que eu sempre fiz em toda a minha vida, que foi agricultura e também atividade da empresa lá, né, continuando com os serviços da empresa. Além disso, por que o Cláudio Cossenaro resolveu entrar na política? É um motivo, eu acho que a grande maioria da população de prudentórios já sabe. É mudar, realmente mudar o conceito de política. Pra que serve o serviço público? Pra que nós pagamos impostos? Que forma que são revertidos os impostos? Os serviços prestados pelo serviço público são bons? É isso que eu sempre me pergunto e cheguei à conclusão que está muito ruim. E é por isso que gente nova deve entrar na política. E é por isso que eu estou à disposição para a população de prudentórios. Pois bem, candidato. Então, a primeira pergunta agora, o tema é saúde e esporte. O senhor reconhece que investimentos em atividades físicas para a população diminuem os investimentos em saúde? Tem algum projeto na área de esporte e lazer que visem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Quem que não sabe que esporte é sinônimo de saúde? E o município de prudentórios está devendo nesse sentido. Veja, se nós andamos pelo interior do município, é só dar uma olhada nos campinhos, nos bairros, no interior do município, e você vê a situação. Está precária. Os campos estão rapados, o gramado bem danificado. Cadê o papel do governo? O governo deve ir lá e manter essa estrutura. Afinal de contas, além de proporcionar lazer, traz com, sem dúvida nenhuma, qualidade de vida à população. Todos, há estudos comprovando que o esporte traz benefícios à saúde do cidadão. Então, isso tem que se investir pesadamente. Investindo-se em qualidade de vida, em esporte, com certeza vamos gastar muito menos com correção, né? Corrigindo a saúde da população. Quem que não sabe disso? Isso tem que ser feito e nós vamos fazer. Pois bem. A segunda pergunta trata do tema é deputado estadual e federal de nossa cidade. Muitas vezes, Pudentópolis fica relegada ao segundo plano na região centro-sul na questão de obras e verbas, devido à maior força política e representativa de Irati e Guarapuava. Como fazer para que Pudentópolis tenha um representante estadual ou federal comprometido verdadeiramente com o desenvolvimento de Pudentópolis? Ter um deputado da própria cidade é essencial ou não? Com certeza. E nós temos capacidade para eleger um deputado. Somos mais de 30 mil eleitores. Temos condições, sem dúvida, de eleger um deputado. E é fundamental para o desenvolvimento do município ter representantes, tanto na Assembleia Legislativa do Paraná, como na Assembleia Federal. Quem que não sabe que um deputado é importante? Mas se nós analisarmos a história do município de Pudentópolis, vejam que coisa. Os políticos de Pudentópolis não conseguem apoiar um candidato daqui. Cada empresário, cada político do município acaba apoiando o município. No momento que o cara se elege, que o deputado se elege, o que ele faz? Provavelmente para o município? Provavelmente não. Não acontece de fato. No município não vem nada. Todas as verbas são destinadas ao município que o deputado representa. E para o Pudentópolis fica as mínguas, pouquinho, miséria, migalhas do recurso público. O que é isso? Cadê a organização do poder público do nosso município em organizar-se e conseguir formar um deputado aqui na nossa região? Está na hora de nós fazer isso e nós vamos conseguir daqui dois anos. O tema agora é o funcionalismo público. A pergunta é bem simples, pequena. Em sua administração haverá maior valorização do funcionário, do funcionalismo público? Bom, quem que não sabe que o funcionário bem pago, bem treinado, com qualificação profissional, exerce um papel fundamental no desenvolvimento do município? É lógico que nós vamos trabalhar, sem sombra de dúvida, no fortalecimento do funcionário público. De que forma? Valorizando ele com o salário digno que ele merece, afinal ele está cumprindo com uma função importante na vida social. Mas além da valorização financeira, nós temos que dar suporte para o funcionário público. Ele não pode ser sobrecarregado. Nós precisamos definir horários. O funcionário público tem uma carga excessiva de serviço. Veja, no posto de saúde, por exemplo, os funcionários são sobrecarregados, os enfermeiros, os médicos são sobrecarregados e acabam descontando na pessoa, no cidadão de Prudentópolis. Ou seja, precisamos readequar o quadro de funcionários do posto de saúde, da prefeitura, enfim, das repartições públicas de um modo geral. Muito bem, candidato, povo que acompanha, então, agora nós vamos às perguntas que a população irá responder para o nosso... Aliás, vai fazer a pergunta e o candidato irá responder. O primeiro tema é saúde e água, a população que pergunta. Vários lugares do interior não tem água encanada. O que o senhor vai fazer para trazer água para nós? Certo. Bom, certo. Quem que não sabe, né? Nós andamos aí pelo interior do município, em várias localidades, no meio rural e também no meio urbano, e muitas pessoas reclamaram do problema de falta d'água, né? A Sanipar está devendo, né? Isso é um papel fundamental da Sanipar, afinal, ela ganha super bem para fazer esse serviço e está pecando, porque tem muita gente sem água. No meio rural e no meio urbano. No meio rural não é tão difícil de se resolver. Falta apenas iniciativa do poder público. É papel fundamental do prefeito, é para isso que ele é eleito, é para isso que o cidadão vota. Para ter um representante que lute por qualidade de vida para todos. E isso não está acontecendo no nosso município. Onde se viu uma terra rica em água, ter moradores no meio rural sem água de qualidade. Isso é uma vergonha, isso tem que acabar. É papel da Sanipar e nós vamos cobrar, se nós entrarmos no poder, nós vamos cobrar todo dia. Porque é impossível que uma empresa que ganha tanto, né? Não trabalhe para melhorar a qualidade de saúde do povo. Porque água de qualidade é saúde, sem dúvida nenhuma. A pergunta agora é a quinta pergunta e também quem vai responder é a população. O tema é integração intermunicipal e polo-regional. Quem faz a pergunta é o povo da cidade, mais uma vez. Como melhorar a integração com os municípios vizinhos, buscando que Prudentópolis se torne polo-regional na área médica, de educação e econômica? Pois então, quem que não sabe que o nosso município e os outros municípios da região são um dos menos beneficiados pelos programas federais e estaduais. A nossa região, Prudentópolis, Pinhão, Guarapuava, Irati, Imbituva, enfim, toda a região é considerada um dos IDH mais baixos do estado. Então é papel fundamental dos prefeitos das várias cidades sentarem, conversarem e buscarem recursos para melhorar essa situação. É papel fundamental de qualquer prefeito. Cadê a política pública, por exemplo, do prefeito de Prudentópolis para melhorar, por exemplo, a questão de moradia no meio rural? Que política pública é direcionada para moradias no meio rural, em nossa região? Em todas as cidades da região, nós sabemos, quem que não sabe que a nossa tradição aqui, econômica, é a agricultura? Então por que não brigar por moradias no meio rural? Só se briga por BNHs, inflando as cidades. Gente, nós precisamos de políticas públicas com moradias para o meio rural. E é importante essa integração nessa luta, porque vários prefeitos juntos somam força e conseguem esse recurso. Além disso, nós temos que abrir as fronteiras do município. Há fronteiras, há estradas que não interligam um município ao outro. É papel fundamental dos prefeitos abrir essas estradas e, acima de tudo, manter elas em bom estado de conservação para a população poder ir e vir com liberdade. Pois então, chegamos ao final e agora o candidato Cláudio Costenaro tem 30 segundos para se despedir do povo e encerrar a sua apresentação. Eu quero convocar a população de Prodentópolis que nos dê a oportunidade, do dia 7 de outubro, administrar esse município. Fazer todo o recurso público ser 100% investido em obras públicas que beneficiem a toda a sociedade, e não apenas a meia dúzia. Por isso, voto 43, Divo Batista, Prodentópolis, Nossa Vida. Muito obrigado. Muito bem, então, essa foi a entrevista sabatina com o candidato a vice-prefeito Cláudio Costenaro. Amanhã nós voltamos com outro candidato. Peço que vocês acompanhem. É o momento político, o momento que todo cidadão deve acompanhar. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a festa lá em Eduardo Chaves. E aí E aí E aí E aí